Paz, corujas, vejam com mais águas de repente ficam sujas Não se iludam, não me iludam Tudo agora mesmo pode estar por um segundo Tempo rei, ó Tempo rei, ó Tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai, ó Pai, o que ainda não sei Tempo rei, ó 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 Tem